Oi, Vale! Como vocês estão? Aqui é a Elia Oliveira e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Feira da USP. Bom, eu vou começar esse vídeo falando um pouquinho sobre como que foi o evento em si e depois eu vou falar pra vocês sobre as compras que eu fiz lá, tudo bem? Vamos começar então falando sobre o evento, mas antes não esquece de já deixar o like vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não for um inscrito, me seguir nas redes sociais que vão estar passando aqui na tela e por lá vocês vão ficar sabendo sobre as novidades dos meus próximos livros. E se você ainda não conhece meu livro de terror com protagonismo jovem e protagonismo queer, tá passando aqui na tela pra vocês, ele já tá disponível lá pelo Kingdom Limited ou pra compra na Amazon, tá bom? Então recadinhos dados, vamos lá pro vídeo! Gente, sobre o evento, eu fui no primeiro dia do evento na parte da tarde, então eu não peguei a muvuca da manhã. O evento tava relativamente vazio ali, considerando a outra vez que eu fui que estava extremamente lotado e tava muito mais tranquilo chegar até o local, sabe? Os motoristas estavam informados, todo mundo sabia, então foi diferente ali de outros eventos literais que a gente vai e as pessoas não sabem muito bem aonde fica o evento, como chegar no evento, o que fazer ali dentro do evento. Lá tava tudo muito bem sinalizado o nome das editoras, o site ali da feira do livro, que provavelmente eu vou deixar na descrição também, também tava falando já os livros que tinham em catálogo, o valor que eles iam estar, a feira da USP é muito boa, porque pra você estar ali na feira, você precisa estar com os livros com no mínimo 50% de desconto. A maior parte das editoras ficam ali nos 50%, mas algumas ainda estendem esse desconto pra 60%, 70%, 80%. Então é isso, gente. E essa é uma feirinha que acontece anualmente ali no final do ano. Bom, sobre a feira, eu achei até que relativamente tranquilo, eu achei que a companhia das letras tava um pouco mais bagunçadinha do que as outras, mas o resto tava muito tranquilo ali, foi bem ok, sabe? Foi bem ok o evento, eu não tinha muito lugar pra sentar, como nos eventos no geral, né? Tem esse problema, mas tava tudo muito bem sinalizado, tranquila de se localizar, então pra mim foi ok. Uma dica que eu posso dar pra vocês quando forem na feira do livro da USP ou em qualquer evento, como tem muita promoção lá na feira do livro, é melhor vocês fazerem uma lista de editoras, o pavilhão da editora, de quais editoras vocês querem ir, o pavilhão da editora, e qual livro do catálogo você quer ir, e fazer uma conta de quanto vai dar antes de ir no evento. Porque aí você não vai ter sustos no final do evento de descobrir que você gastou 500, 400, 600 reais, porque isso pode muito acontecer se você não se planejar certinho. E eu acho que esse recadinho é muito, muito útil mesmo, porque chega lá, você vê várias coisas que te interessam, você vai passando, você vai conhecendo um livro novo, e daqui a pouco você tá levando tudo. Mas é esse o recadinho que eu tinha pra dar pra vocês, gente. Já peço desculpa se vocês me escutarem fungando, eu tô com o nariz muito ruim, ainda tô me recuperando de um resfriado, e se esse olho aqui dá problema, porque eu tô com problema no olho também, mas estamos aqui. Vamos lá então, porque eu comprei na feira do livro da USP. Vou começar com a New Pop. A New Pop foi onde eu mais gastei dinheiro, e eu vou deixar passando pra vocês o preço dos livros, conforme eu for mostrando eles. Vamos começar por esse mangá aqui que eu comprei. Eu tava de olho nesse mangá há muito tempo, ele tinha esgotado, ele voltou a ser publicado, e eu falei, agora vai. Ele é um mangá em volume único que fala sobre... Eu vou falar pra não ser boicotado no YouTube, né? Então, gente, esse mangá, ele é um mangá de terror, suspense, que a gente vai tentar descobrir o que que tá acontecendo com essas garotas que estão se... Entendeu? Ele já tava na minha lista há um tempo, um bom tempo, pra ser sincera, e eu acabei levando ele pelo valor que vai estar passando na tela. Tava tudo com 50% de desconto. A partir de agora é tudo nóvel, gente. Eu comprei As Pétalas de Akayama, de Bex e Tai, e essa é uma história de fantasia nacional, e se passa no Japão no período de Edo, se eu não me engano. Então, assim, além de ter um trisal. Então, assim, eu tô muito interessada pra ler essa história. E esse é o volume 1. Eu normalmente não costumo ler os volumes 1, eu prefiro completar as séries antes de começar a ler. Só que agora eu decidi comprar os volumes 1, ler, se eu gostar eu compro o resto, sabe? Pra não ficar no preju. Então, eu comprei o volume 1 lá e vai estar passando o preço aqui na tela pra vocês. Foi 50% off. Depois eu comprei os dois volumes, já que é só uma duologia mesmo, de um conto de mil estrelas de bactéria. Bactéria é boa, né? Esse nome. Olha essas catas, gente. É muito bonita. Só que elas são tão parecidas que lá no stand da New Pop eu perguntei tem o volume 1 que eu só tinha achado o volume 2. E aí o atendente falou assim, não, eu acho que esgotou. Aí eu falei, não, não me darei por vencido. Aí eu fui lá, olhei e eu achei o volume 1. É que a capa, gente, é sério, é muito, muito parecida. Mas tá escrito o número 1 e o número 2, pelo menos. Então eu consegui achar esses dois volumes que eu estava afim. Vai estar passando aqui o valor de cada livro individualmente. E eu ganhei alguns brindes lá. Eu ganhei esses dois posters. Esse aqui é de Godal Zushi, volume 3, que eu ainda não comprei. Já que eu tenho que ler o volume 1 e o volume 2 pra ver se eu gosto. Esse daqui é de pétalas de Akayama. E é muito lindo, muito lindo. Eu consegui trazer sem amassar. Eu também ganhei esses outros brindes aqui da New Pop. Tem a Pop-chan. Eu acho que esse é o nome da personagem deles, né? Aqui, ó, com várias caras e bocas. Eu vou mostrar rapidão pra vocês. Aí eu ganhei um marcador que eu já tenho. De Godal Zushi, que eu comprei o volume 1. E aqui são esses daqui, né? E esse aqui. No total, eu tô aqui com uma notinha. Dizendo que eu gastei R$132,30 na New Pop. Então, assim, deixei um rim, né? Mas, eu já estava preparada pra gastar mais lá. Então, não foi um baque tão grande. Vamos emendar a sessão mangás com a JBC, então. Lá na JBC, eu comprei este mangá de terror. Opa, lado errado. Contos Macabros, da Kanako Inuki. Falaram que ela é tipo Junji Ito. Só que a versão feminina do Junji Ito ali, do horror no Japão. Então, eu falei... Opa! Vamos ler, né? Em breve, eu vou estar lendo aqui num vlog de leitura pra vocês. De leitura de mangás de horror. Então, eu comprei esse livro. Comprei Do Kiyosei, volume 1. E Do Kiyosei, volume 3. O volume 2 não tinha, gente. Então, depois eu vou esperar uma promoção pra comprar o volume 2. Eu já tinha lido por Scan antes. E eu já tinha visto o anime. E ele é perfeito. Eu recomendo pra todo mundo. Então, é um mangá que eu quero ter na minha coleção. Pra reler mesmo. E pra ter. Já que eu gostei muito dessa história. Daí, então, eu parti pros livros. E fui pra Faro Editorial. Por lá, eu acabei comprando. Agora, esse é Nosso Mundo, do Eric J. Braun. E nesse livro, a gente vai ter um apocalipse zumbi. E protagonismo aqui, Leano. Então, tudo pra mim. Realmente, tava muito interessada em saber como é que essa história vai ser. E eu só podia escolher um da Faro. Tem vários livros aqui, Leano, sendo lançados pela Faro. Mas eu só podia escolher um. E eu acabei escolhendo esse livro. E eu espero gostar muito dele. Gente, a diagramação é bem tranquilinha. Não é tão confortável. Mas não é tão apertada. Dá pra fazer uma leitura tranquila. Esse aqui, além de passar na tela. Eu posso falar pra vocês o valor. Já que eu comprei só um livro na editora. E veio aqui na notinha. Foi R$24,95, metade do preço. Eu acho que pagar R$25,00 em livros hoje. Principalmente livros que acabaram de ser lançados. Foram lançados nesse ano. Recentes. É um valor muito bom. De R$20,00 a R$25,00. Porque os livros estão bem caros, né? Tudo acima de R$50,00. Então, pagar R$25,00 num livro que foi lançado esse ano. E é bem recente. É luxo, né? É luxo. Então, pra mim, foi ótimo esse preço. Comentem aqui o quanto vocês costumam pagar no livro de vocês. De lá, eu dei um pulinho na editora Buzz. E comprei esse livro aquiliano que se passa nada mais, nada menos do que no espaço. Gente, um livro aquiliano de ficção científica que se passa no espaço. Tudo! Eu comprei esse livro e veio de brinde. Essa cartela de adesivos aqui da história. E esse bóton super fofinho. Ela foi super amorzinha. Ainda deu um bóton pro meu namorado. Então, assim, fundinhos. Eu realmente tô muito interessada pra ler esse livro. E eu vou ler em breve esse. E agora esse é o nosso mundo. Porque eu tô muito na vibe de ler livros aquiliano, sáficos, duáricos. Que não sejam somente um romance, sabe? Que sejam um terror, ficção científica, fantasia, distopia. Então, é isso. Eu tô nessa vibe. E eu paguei nele R$29,95. Foi caro. Olha, passou ali dos R$25,00. Então, eu diria que quase R$30,00 praticamente. Mas, também, é um lançamento. Eu tava muito interessada. 50% off. E fui assim mesmo. Mas, eu acho que daqui a alguns anos, alguns meses. Vai estar num desconto melhor pela Amazon. Então, talvez fosse melhor esperar. Mas, eu realmente tô com pressa pra ler esse livro. Então, eu já comprei. E de loja, eu dei um pulinho na Galera Record. Eu vou mostrar só a sacolinha pra não revelar antes da hora o livro que eu comprei pra vocês. Mas, eu fui super controlada, gente. Olha, tô de parabéns. Na Flipop desse ano, eu comprei só dois livros e ganhei um. E, agora, na Galera Record, eu comprei só um livro, gente. Tô me achando. Tô achando que eu tô arrasando. Tô bem controlada. Ainda bem, viu? Mas, lá na Galera Record, eu comprei apenas o terceiro volume de All for the Game. Ou Tudo pelo Jogo, que é Os Homens do Rei. E, agora, eu vou poder ler essa série. Essa série, eu realmente apostei, assim, comprei os três livros. Porque, eu ainda estava fazendo isso. Agora, eu não pretendo mais ficar comprando a série inteira pra começar a ler. Eu vou comprar o primeiro volume. Ler. Se eu gostar, eu comprei a série. Mais funguinhos. Mas, se eu não gostar, eu não vou comprar a série inteira, sabe? Porque, já acabou me dando muito prejuízo isso. Essa mania. Tô, se eu tô tentando melhorar. Então, eu comprei o volume 3. Agora, eu tenho a série inteira. E, esse foi o único volume que eu não comprei na pré-venda com brindes. Mas, pra mim, tá ótimo. Porque, eu não gostei dos brindes, gente. Eu não gostei de, praticamente, nenhum brinde que tinha nas pré-vendas. Inclusive, o marcador mesmo. O marcador, eu achei um estilo bem estranho. Pra ser sincera, nem a capa. Eu não sou tão fã, assim. Eu achei uma capa minimalista, mas, meio... Não sei. Não sei. A arte é bonita, mas o estilo da capa também não me agrada tanto. Então... Enfim. Eu decidi que eu só ia comprar o terceiro volume dessa série. Quando eu tivesse numa promo. E aí, eu aproveitei que tava 50% off. R$27. Fui lá e comprei, né, gente? Então, pronto. Esse daqui eu comprei na promo também. Mas, se não fosse na promo, eu não ia comprar na pré-venda. Porque, pra mim, não tá compensando os brindes. Acho que vocês me viram reclamando aí nos outros vídeos de unboxing, né? E, por último, eu comprei na editora seguinte, dois livrinhos capa dura, que eu tava afim faz muito tempo. E, nos dois, eu paguei metade do preço. Então, eu comprei meio que os dois pelo preço de capa de um. Que foi Nick Charlie, da Alice Osman. Não falei, gente. Ignora o meu olho. E, também, comprei este inverno, da Alice Osman. Além das histórias em quadrinhos, agora só falta Almanac Heartstopper, que eu quero. Livro de coloria, eu tô bem de olho também. E, o volume 4 de Heartstopper, o meu namorado já comprou pra mim na pré-venda. Então, eu vou receber de presente de Natal. Então, assim, minha série tá bem completinha de Heartstopper. Eu li só até o volume 2. Eu gostei bastante. Mas, eu tava esperando o volume 4. Pra mim, eu leio o 3 e o 4. E, realmente, eu odeio ler histórias em lançamento. Porque eu fico muito ansiosa pra ler a conclusão logo. E não tenho a conclusão ainda, mas é isso. Aí, eu vou ver em que ordem eu tenho que ler esses próximos dois livros. Se é antes ou depois do volume 4. Ou antes ou depois do volume 3. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Gostado de saber as comprinhas que eu fiz. Me contem aqui se vocês foram na feira do livro da USP. Ou quais livros vocês super comprariam com 50% de desconto lá na feirinha da USP. E, se você ficou até aqui, comenta a hashtag feira da USP. Pra mim saber que você assistiu até o final. Beijinhos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!